O trabalho começou cedo. Equipes da Prefeitura intensificaram a limpeza dos túmulos e de toda a estrutura dos cemitérios municipais. A expectativa é de grande movimento nesses locais nesta terça-feira, dia de finados. A expectativa é que haja um aumento de pelo menos 50% na frequência de pessoas aqui no dia 2, no dia de finados. E nós teremos aqui o apoio, já estamos contando com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, trazendo segurança às nossas unidades, aos nossos cemitérios. Bem como também contaremos com a presença da SMM, da Secretaria Municipal de Mobilidade, que não vai fechar, não vai interditar a vias, mas vai fazer o controle do fluxo próximo aos nossos cemitérios. Para evitar a contaminação pela Covid-19, todos os protocolos sanitários devem ser cumpridos. O uso de máscara nos cemitérios é obrigatório e vai ter controle de entrada. Não será permitido se alimentar dentro dos cemitérios, justamente para evitar a retirada das máscaras, o contato, bem como também aperto de mão, cumprimentos, abraços. E para isso nós teremos uma equipe de abordagem social aqui, para que de maneira humanizada possa recomendar as pessoas e famílias que estarão aqui a não fazê-lo. Além dos protocolos para evitar a contaminação pela Covid-19, a Prefeitura de Goiânia orienta os visitantes com relação ao mosquito da dengue. A orientação para quem for trazer algum vaso de flor é que se atente ao recipiente, para que ele tenha furos embaixo e não acumule água da chuva. Nós já tivemos aqui a visita de toda a equipe de endemias nos nossos cemitérios. Eles já fizeram a visita antecipada e também fará uma visita posteriormente. Os quatro cemitérios municipais de Goiânia estarão abertos para visitação entre 7 da manhã e 6 da tarde.